E aí 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 Mais uma Olha a pelota E aí Rapaziada Bagdad de 40 metros E aí Iluminar E aí 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 Aqui tem os 70 burecos, olha aqui de fora Aí chega um ca... Eita porra, que isso não Vem se eu não quero é bom no bico aqui Esse aí é o carro, vem lá Rapaziada, começou a encher a pelota aí Mais um Obrigado, tá quente aqui Mais um apelo, um apelo A boca do dragão aí, ó Rapaziada Mais um monstro Bom dia, bom dia, bom dia Toma aí, natividade Em algum lugar do país Filhando mais um apelo, ela tá linda Vamos abrir do outro lado, lá, ó Vamos lá pra lá Vem, 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 vem 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 O baguinho tá de 40 metros aí Ilumina Aí, é o baguinho da zona de 40 metros aí A antena é 53 para 73 a de bandeira aí Agora tá em pé aí, rapaziada Show, show, show Que coisa linda Lindo, 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 lindo Aí, rapaziada Que top, hein, meu Que lua Que lua, rapaziada Olha, os caras levantaram o bico com o drone, lá, ó Olha, o drone abaixeram, lá, ó Olha, rapaziada, ó O drone levantou o bico do Da baguinho, lá, ó Olha, rapaziada Lindo, 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 aí, ó Que coisa mais linda de mal, não, cara Olha, ó Olha, ó Muito top, velho Olha, que lindo, cara Olha o detalhe, ó Pé de Cristo, lá, ó Aí, rapaziada Que coisa maravilhosa, cara Que lindo, cara Olha o detalhe, ó Mãe de Jesus Madalena Isso Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus Mãe de Jesus 53x73, aí, rapaziada Dá uma passeada aqui na antena agora Vocês viram o tamanho da antena, velho 53 metros E 73 Filha de Jesus Filha de Cone É mesmo Não acaba Vai vendo Não acaba Não acaba Não acaba Não liga, rapaziada Aí, ó Mais um registro, aí Olha o tamanho da criança, aí, ó 40 metros de papel, aí, rapaziada Xô, xô, xô Lindo, lindo, lindo Aí, rapaziada A bandeira tá engatada Vai voar, ó Já, 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 tá no alto A criança Dia propício Sem muita muvuca Vai voar Filma aí Mais um giro na antena, aí, ó 53 de bandeira, aí Por 73 Espetáculo Um cabo, ó Um cabo, ó Um cabo, ó Vamos, vamos Aê, Valdir Cadê o Valdir? Vai, Valdir, vai, Valdir Vai, vai, Valdir Vai, 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 vai Tem que dividir, aí, pô Tem pouca gente aí embaixo, pô Tem mais gente aí, pô Vai, devagar 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 Aê 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 Rapaziada Boa sorte, aí, ó Tá saindo balão, aí Exatamente Sete horas da manhã, aí, rapaziada Já, já tá no alto, aí, a criança, aí, ó Show, 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 aí Aê, rapaziada, aí Tá com força, Valdir? Esse aqui é o noventão, aí, da live Tá morto Rapaziada, que coisa linda Olha isso aí Louco, louco, louco Louco, louco, vai, vai É nóis, pô Louco, 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 louco Parabéns, iluminaram, aí Show, 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 aí, rapaziada Lindo, lindo, lindo Que soltura, pai Parabéns, iluminaram, aí, ó Linda, linda, linda Você viu, Eko? Que força Top, aí, rapaziada Vamos embora, vamos embora, mano Tem que trabalhar, caralho Padaria abre cinco horas da manhã, mano Abre o caralho, eu nem tomei café Não, eu tenho que trabalhar, filho É doido Tá bom, já tem um papo aqui Não, eu não tomei coisa Bora Tá bom, já tem um papo aqui 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 Obrigado.